Olá amigos, estou aqui no Salar de Uyuni, na Bolívia, em Potosí. É um belíssimo lugar, um lugar lindo que nos lembra o poder do nosso Deus Criador. E o lugar é tão branco que fica até difícil de enxergar. Mas é uma bênção estar neste lugar e poder compartilhar com vocês um pouquinho da natureza do nosso Deus. Amós, o profeta, é o autor de um pequeno livro do Antigo Testamento, que está entre Joel e Jonas. Ele nasceu em Tecoa, uma cidade a uns oito quilômetros ao sul de Belém, de Judá. O versículo primeiro do livro descreve Amós como um dos pastores da região que cuidava de rebanhos. Amós 7,14 acrescenta que ele era um boieiro e cultivador de sicômoros. Não era um profeta, nem filho de profeta. Nessas palavras, observamos que, embora Amós não fosse alguém ligado às atividades religiosas, ele foi chamado por Deus para abandonar suas ovelhas e os sicômoros, para ir pregar ao norte de Israel, em um lugar de grande abundância, mas distante da sua família, da sua parentela. Deus não está restrito à nossa origem, nem à nossa ocupação. Ele pode enviar você para um lugar onde você nunca imaginou estar, e ali você cumprirá a missão de Deus. O primeiro capítulo de Amós descreve, de uma forma poética, como a misericórdia de Deus tem um limite. Através de uma sequência de causa e efeito, Deus manifesta a sua abominação pela injustiça das nações e povos que cercam Israel. Um a um é mencionado o Damasco, Gaza, Tiro, Edom e Amon. Em cada caso, a princípio, são descritas as injustiças que essas nações cometeram contra seus vizinhos. E então, é descrita a sentença de Deus por terem procedido de maneira injusta. Para Damasco, diz o Senhor, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro, porém fogo a casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Assim são descritas uma a uma as injustiças que recebem o justo juízo de Deus. Cada uma das menções a esses povos é iniciada por uma fórmula narrativa de 3 mais 1, que se repete para enfatizar que a misericórdia divina tem limite. É dito, Por três transgressões de Gaza, sim, por causa de quatro, não suspenderei o castigo. Versículo 6. Parece indicar que 3 é o limite, a plenitude do mal, mas o quarto é o limite, a partir daí não passará sem receber o castigo. Esta é uma verdade bíblica. Deus é amor e misericórdia, mas também é justiça. Da mesma forma que o agricultor cuida e poda a figueira, depois de três anos sem dar frutos, ele corta a árvore. Lucas 13. Sem dúvida, logo chegará o dia em que Deus levará toda a obra a juízo, e tudo que for oculto será público. Por sua vez, o capítulo apresenta um Deus que igualmente abomina o comportamento de injustiça e o comportamento de abuso, mesmo que estes venham e caiam sobre os povos que não são seus. Por fim, mostra que o Senhor também se entristece pelo sofrimento dos que não o aceitaram, até faz justiça para aqueles que não o amam. Deus usou o trabalho pastoral de Amós como base para a vocação profética. Sim, amigos, Deus pode construir grandes carreiras a partir de começos bem singelos. Finalmente, se Deus tivesse escolhido um homem culto, um homem nobre, talvez esse homem quisesse levar as honras e as glórias do ministério. Mas ao usar um homem do campo como profeta, Deus exalta a sua própria graça e o seu próprio poder. O ministério de Amós nos ensina que onde todos enxergam um pastor de ovelhas ou um homem do campo, Deus é capaz de ver um porta-voz de suas mensagens, um profeta. Sabe de uma coisa? Deus tem grandes planos para você. Amém. Amém.